Eu acho que parte de vocês sabem que a gente vai ter duas conferencistas, a Sophie Chau, ela pegou Covid e não pôde viajar, mas ela gravou a conferência dela, gravou uma conferência especialmente para a gente, em diálogo com a gente, com outros conferencistas do evento. A gente vai então começar essa sessão com a apresentação da Sophie Chau e em seguida a gente vai passar a nossa palavra para a próxima conferencista, a professora Olivia Cunha. Eu vou fazer uma apresentação rápida da Sophie Chau, ela é professora de antropologia na Universidade de Sydney, fez seu mestrado em Oxford e tem um PHD na Macquarie University. A sua pesquisa tem explorado as interseções entre capitalismo, ecologia e indigenidade na Indonésia, com foco nas transformações das relações interespécie em contextos de deflorestação e avanço do agribusiness. Ela é autora do livro In the Shadows of the Palms, More Than Human Becomings in West Papua e co-editora do volume The Promise of Multispecies Justice. Boa tarde a todos e todas. Muito obrigada a todos e organizadores do REAC4 por convidá-me a compartilhar esse discurso de abertura. Estou realmente agradecida por a oportunidade de aprender, juntos com vocês, como reconstituir a vida, como fazer colectivos humanos e não humanos e como recrear diferentes tipos de ciencias, práticas e tecnologias nessa era da crise ecológica. Quero começar com umas desculpas. A peticão dos organizadores, vou apresentar o espanhol, um idioma que, desfortunadamente, não falo bem, assim que, por favor, desculpe meus muitos erros gramaticales. Muito obrigada a Alejandro Fujikaki Lárez para a tradução da minha apresentação. Também quero pedir-lhes desculpas por não estar com vocês hoje em Goiás. Desfortunadamente, contraje Covid-19 a semana passada, assim que não pude viajar a Brasil. Agradeço a Suzane e a Alejandro por permitir-me apresentar através desse vídeo e estaré encantada de continuar a conversa com todos vocês depois da conferência por correo electrónico, se o desean. A charla que he preparado para hoje retoma alguns dos temas clave deste congresso. Estos temas incluem as experiências e respostas indígenas à crise ecológica, as diferentes formas de relação que sostenemos com o mundo vivo, as convivências socioambientais contra-hegemônicas, as alianças das tecnociências e da resistência, e as luchas por a justiça social, ambiental e multiespecie. Os levaré hoje a viajar a Indonesia, onde as plantações industriais de palma aceitada estão destruindo os paisagens e as formas de vida indígenas. Específicamente, vou examinar o significado da cartografia na esta frontera extractiva, não só como uma tecnologia de controle e de dominação, mas também como uma tecnologia de resistência, mais que humana, desplegada por os próprios povos indígenas. Minha apresentação está guiada por as seguintes perguntas. Como reutilizam criativamente os povos indígenas as tecnologias dominantes, como a cartografia, para promover suas buscações de justiça social, ambiental e multiespecie? Que revela o processo de mapeo sobre as ciências, filosofias, prácticas e éticas mais que humanos experimentadas por os povos indígenas? Que desafios surgen para os povos indígenas ao conciliar o valor dos mapas e da cartografia como ferramentas de promoção e como recursos culturales? Em outras palavras, que formas de soberania e autodeterminação permitem os mapas, dado que, como ha argumentado Gregory Bateson, os mapas não são em si mesmos o território. Com essas perguntas, espero estimular o intercâmbio de conhecimentos e experiências transregional e comparativo entre todos nós sobre o poder, a política e a poética das tecnologias cartográficas, em geografias disputadas e colonizadas que estão ao mesmo tempo animadas e socavadas por regímenes conflitos de conhecimentos, de práctica e de valor. Estamos viajando agora ao distrito de Merauque, ubicado no sul da provincia de Papua Occidental, na metade ocidental da isla de Nova Guinea. As aldeias onde realizé o trabalho de campo de 21 meses se encontram ao longo do rio Biand, em Merauque, e albergam ao redor de 600 lugares que se auto-identificam como marind do rio Biand ou marind do bosque. Nesta região, cada clan marind está relacionado com um grupo de especies forestais, a quem se chamam abuelos ou amai ou irmãos, Namek, e com quem se comparten descendencia comum dos Dema ou espíritos criadores que moldaram seus corpos a partir de um barro primordial no início dos tempos. Cada um destes seres, humanos ou non-humanos, difere segundo seu corpo, no sentido que Eduardo Viveiros de Castro dá a as facultades físicas particulares que dan forma ao hábitos de formas de vida distintivas. A capacidade dos humanos e seus parientes vegetais e animais de ter uma perspectiva do mundo lhes permite estabelecer relações com suas próprias especies e outras especies. Estar no bosque é, por tanto, um encontro perpetuo entre seres interagentivos, dotados de disposições físicas e de perspectivas específicas de cada especie. São estes encontros interagentivos que producen o bosque, como o que Eduardo Cohn chama uma ecologia sensível. En a última década, as relações íntimas e ancestrales dos marinos com seus parientes forestais se transformaram significativamente devido à conversão da selva em plantações industriais, sob um plan de agronegócio iniciado pelo governo para promover a autosuficiência de Indonesia em produtos alimentícios básicos, entre eles açúcar, arroz e aceite de palma. Atualmente, mais do 30% dos bosques dos marinos foram instalados para estabelecer monocultivos sem o consentimento livre, previsto ou informado dos proprietários indígenas. As plantações de palma aceitada, que aborçam entre 20 mil e 300 mil hectares cada uma, se extende até o borde das aldeias, invadindo bosques de sagu, zonas de casa, cementerios sagrados e lugares ceremoniales. Esses projetos se enmarcam na retórica gubernamental como clave para o desenvolvimento dos papus, desde tribus atrasadas, empobrecidas e dependentes dos bosques, até cidadãos modernos, civilizados e integrados do Estado-nação. As plantações de palma aceitada em Merauque exemplificam vividamente o que Arturo Escobar descrita como os efectos destrutivos da natureza capitalista, um processo que se base na violência estrutural e que se perpetua em forma de enajenamento de tierras, pobreza crescente, desplazamento intergeneracional e medios de vida precários. Estas plantações também representam um caso clássico de acaparamento de tierras, ou a adquisição de tierras a grande escala no sul global, intensificada por a crise alimentaria, de combustível e financeira de 2008. Os mapas têm desempenado um papel importante no roubo de tierras e recursos dos marinos. De fato, os mapas como tecnologia do imperio têm sido históricamente fundamental para a afirmação do controle colonial sobre os territórios e os povos ocupados. Por exemplo, o politólogo Benedict Anderson identifica o mapa como uma instituição de poder que moldeou profundamente o dominio dos estados coloniales no sudeste asiático. O geógrafo John Harley describe os mapas como armas do imperialismo que legitimaram o dominio colonial ao reconfigurá-los para servir a as agendas imperiales. O historiador Tong Chai Winichakul também analiza a instrumentalização dos mapas como tecnologia de territorialidade na criação da nação como um geocorpo físico, imaginativo e afetivo. Os amigos marinos me fizeram compreender este ponto enquanto seguiam com os dedos as linhas rectas codificadas por colores em os mapas gubernamentais que tallavam o paisagem em uma série de formas geométricas superpostas. Regiões administrativas, concessões de palma aceitada, zonas militares. As linhas no mapa segmentavam vastas franjas de bosque em quadrados e rectângulos anodinos clasificadas na lenda segundo tipo de produtividade. Por exemplo, bosque de produção permanente, bosque de produção limitada, bosque de produção convertible, bosque de plantaciones industriales. Mais de 60 nomes de empresas de palma aceitada se alineaban na parte inferior do mapa. Algunos quadrados sobreados estavam etiquetados como áreas protegidas, mas os marins se les proxíbe ingresar a estas áreas, incluidos os bosques sagrados de sagu e os sitios de casa dentro de eles, porque são propriedade de organizações conservacionistas, os supostos expertos em relação à gestão ambiental. Em Marauque, os mapas gubernamentais não representam os direitos de tenência consuetudinários dos clães marins. Excluem lugares de importância cultural e espiritual para as comunidades locales, como bosques sagrados, sitios ancestrales e zonas de casa. Como exemplo de lo que Catherine McCritick denomina lógicas de plantocracia, estes mapas clasifican os bosques em que residen os parentes vegetais e animais dos marins como áreas não utilizadas ou vacantes, que, em consequência, se consideram disponíveis para o desenvolvimento corporativo. Mantendo os marins e seus parentes non-humanos fora do mapa transforma os transforma em comunidades inimagináveis de visibilidade política disminuída. Os organismos humanos e não humanos são convenientemente ignorados ou silenciados na visão clasificadora do espaço do Estado, mas nunca são imunes à sua violência. Muitos marins dizem que os mapas gubernamentais estão mortos porque ignoram os movimentos dos organismos que dan vida ao paisagem. En cambio, o paisagem se representa, em termos do filósofo Henri Lefebvre, como um espaço abstrato, uma mercancía cuantificável, diseñada e organizada sob a lógica da modernidade tecnocapitalista. As linhas rectas dos mapas gubernamentais planam simbólicamente a diversidade do espaço ao imponê-lo um ordem artificial e simplificado. Estes mapas, fundamentais para o que Hans Stoller chama a lógica da governança colonial, se basam em uma clasificação rígida do espaço segundo a produtividade econômica e a racionalidade científica. As linhas rectas excluem os marins de áreas designadas como zonas de conservação e concessões corporativas. Estes mapas muertos ignoram as fronteras fluidas das tierras indígenas, embrutecem o dinâmico mundo do bosque, diseccionam o paisagem vivente em zonas reglamentadas de explotação e de controle agroindustrial. Mas há, por suposto, outra cara da história dos mapas como instrumentos de controle e disposição. Desde o surgimento do movimento por os direitos indígenas nos anos 60, as comunidades rurales utilizam mapas para defender seus reclamos sobre tierras consuetudinárias e patrimônio cultural, em lo que Nancy Peluso chama Estrategias de Contramapeo. Estas iniciativas incluem a cartografia participativa, referindo-se a cartografia dirigida por a comunidade que combina conhecimentos ecológicos tradicionales e tecnologia cartográfica moderna. Durante meu trabalho de campo em Papua, várias comunidades marint estavam levando a cabo o mapeo participativo em sua luta para frenar a expansão das plantações de palma aceitada. Estas iniciativas de mapeo foram possíveis graças à ajuda técnica e financeira das organizações não gubernamentais e das ramas humanitárias da Igreja Católica, que introduxeram por primeira vez o mapeo aos marint como meio para assegurar o reconhecimento formal de seus direitos consuetudinários sobre tierras e bosques e como evidencia desses direitos em casos judiciales e de defesa internacional. Participei em cinco expediciones cartográficas com meus companheiros marint durante meu trabalho de campo em Papua. Em um de esses viajes a finales de abril de 2016, um grupo de ancianos e eu nos dirigimos até oeste ao amanhecer para mapear o território tradicional do Clan Basic Basic. Equipados com duas unidades de GPS que havia traído ao campo e regaladas a meus companheiros, começamos a caminar. O anciano Basic Basic, Jacobus, liderava o grupo, tarareando melodías de sua infância e gritando regularmente nossos nomes, um hábito dos marint que garantiza que as almas das pessoas não sejam capturadas por espíritos malignos que habitam no bosque. Segui a Jacobus, cuidándome sanguíjuelas de braços e pernas mientras ondulaban desde o suelo húmedo ou caían desde o follaje. Debajo de nossos pies o terreno do bosque era um colorido mosaico de hojas podridas, hormigas rojas e frutas de color azul brillante. De repente, meu companheiro se detuvo en seco. Se quedou em silencio, mirando hacia el arbolero. Jacobus se volvió hacia mí e me dijo, «Ahí está. Ese es nuestro primer punto. Puedes mapear eso». No podía ver nada en el follaje e não estava segura de que intentaba mostrarme Jacobus ou que queria que mapeara. Ele disse, «No puedes oírlo. No oues el sílvido del rau, un especie de pájaro endémico, allá arriba. Ese es uno de nuestros hermanos diciéndonos que sabe que estamos aquí. Canta para que continuemos nuestro viaje. Este es un lugar importante porque es donde conocimos al rau, por lo que debe estar mapeado. Ponlo en la máquina GPS». Un amigo mío había instalado un software de audio en mi GPS, así que pude grabar el tímido sílvido del pájaro cuyo plumaje amarillo y negro permanecía invisible a mis ojos. Luego, Jacobus empezó a contarme la historia del pájaro rau. Como el rau surgió con los pies primero y la cabeza al final de los suelos fértiles del bien, marcando su cresta con manchas oscuras, y como el pájaro recibió el poder de volar después de beber del río, lo que le permitió rodear el sol y captar la luz bajo sus alas, que desde ese día se tinieron de un amarillo brillante. También me dijo como el sílvido del jao guió a los antepasados del clan Basibasic mientras viajaban en busca de alimentos del bosque, y como el pájaro canta para marcar el amanecer, y todavía hoy protege a las generaciones marind mientras caminan por la selva. Al hablar de esta manera, mis amigos promulgaron lo que mi distingua compañera Ana Mumbuca describe como una afirmación de la cosmología indígena que se representa, cito, en función de quiénes son los pueblos indígenas y dentro de una perspectiva de intercambio ancestral. Luego, mi amigo Jacopus se quedó en silencio. Lentamente, con voz baja y ronca, empezó a cantar la canción del pájaro Rao. Los otros miembros del grupo bajaron la cabeza respetuosamente y se unieron. Las lágrimas brotaron de sus ojos al recordar su infancia, sus madres, y los bosques de Sagu que una vez florecieron alrededor de sus aldeas. El GPS registró el sonido de este lugar a través de las historias y cantos de humanos y pájaros, interrumpidos por fuertes sollozos, suspiros y silencio. Me di cuenta de que lo que importaba no era tanto lo que mis compañeros podían ver en el paisaje, sino lo que podían oír en él y cómo eso los hacía sentir, felices, tristes, nostálgicos. Me pregunté cómo un solo punto rojo en el mapa, una serie de dígitos, podría transmitir las texturas afectivas de este lugar y su sinfonía multiespecie. Pip, silbido, siete grados, once minutos, dieciocho coma ocho segundos al sur, ciento cuarenta grados, cuarenta y tres minutos, cincuenta coma seis segundos al este, pájaro jaúl. Al cabo de unos minutos, el canto del jaúl se apagó. El equipo de mapeo recomendó que los siguieramos a otros lugares importantes. Las coordenadas de cada uno de estos lugares se registraron en el GPS como parte de un intricado mapa de vida del jaúl, junto con los muchos seres y eventos que hicieron que el ave y su entorno estuvieran vivos. Por ejemplo, recordamos los nombres de los antepasados de los Marind, la ubicación de los antiguos asentamientos, los lugares donde se habían llevado a cabo rituales de paz, la muerte por cambara o magia negra de una mujer sabía, el bosque de sagu al que acuden los cerdos salvajes en busca de comida, los árboles gaúl con los que los Marín fabrican lanzas y arpones, el arbusto unguef cuya corteza interior de color blanco rosado se utiliza como analgésico, el lugar de descanso de la serpiente, los agujeros donde duerma el pez, el egg, los arbustos de bambú balanceándose, el viento, la risa de un niño, la voz del río y la del trueno. A estos añadimos sonidos que coexistían torpemente con la familiar acústica del bosque. Por ejemplo, el llamado a la oración de las mezquitas, construidas para las comunidades de inmigrantes musulmanes, el solemne tañido de las campanas de las iglesias, el himno nacional triunfante sonando desde los megáfonos de las guarniciones militares, los bulldozers rugientes, las motosierras distantes, los camiones ruidosos, el bolino de palma aceitera que echaba humo, los helicópteros fumigadores de pesticidas, los árboles estrellados, en suma, todos los sonidos amenazantes y mortales de la plantación industrial. Al límite de la plantación, mis amigos insistieron en que mapeáramos el sonido más ensordecedor de todos. Jacobus me preguntó, Escucha bien, niña. Dime, ¿qué escuchas? Respondo con vacilación, Anciano, lo siento, pero no escucho nada. Jacobus respondió, Exactamente. Pon el silencio también en la máquina. En este momento, la plataforma digital donde se cargaban las coordenadas bioacústicas descritas anteriormente, ha sido cerrada indefinidamente, debido a la presión del gobierno indonesio y las represalias sistemáticas sufridas por las organizaciones activistas que administraban el sitio web y las comunidades indígenas que eran involucradas en su producción. Lo que ofrecía este mapa digital y multimodal antes de su cierre prematuro era un paisaje animado por múltiples sonidos, canciones y historias que el espectador podía recorrer haciendo clic en varias coordenadas. De hecho, la centralidad del sonido en la comprensión del lugar es lo que distingue los mapas de los Marind de los mapas gubernamentales. Mientras que los mapas gubernamentales identifican lugares principalmente a través del medio de la visión, tecnológica o humana, el sonido es el medio principal a través del cual los Marind desarrollan lo que Steven Feld y Keith Basso llaman un sentido de lugar, o las formas corporales, culturales y afectivas en las que se conocen lugares físicos, imaginados, recordados y vívidos. Al escuchar estos sonidos, uno experimenta no solo las texturas acústicas del paisaje vivo, sino también el proceso a través del cual los Marind perciben este lugar y le dan significado. Mientras caminábamos por el bosque, por ejemplo, los cartógrafos Marind se situaban continuamente en relación con los espíritus y las especies del bosque mediante encuentros bioacústicos que, en conjunto, producían el paisaje como un reino dinámico y multisensorial. A medida que viajan a través del espacio, explicó mi amigo Jacobus, los sonidos conectan a los humanos y los seres del bosque como emisores y auditores, incluso cuando están físicamente separados y son invisibles entre sí. No se puede ver ni estar en múltiples lugares al mismo tiempo, pero sí se pueden escuchar diferentes sonidos en un solo lugar y momento. Saber qué mapear, continuó Jacobus, requiere saber cómo y qué escuchar y no solo ver dentro del paisaje vivo o lo que la erudita indígena Manulani Alulimeyer llama una acustemología espiritual. El lugar, entonces, adquiere significado para los Marind como sitio de encuentros sensoriales y transitorios con seres, como el pájaro Rao, que están en constante movimiento. También en esto, los mapas de los Marind se diferencian de los mapas convencionales. Los mapas convencionales son representaciones relativamente estables de sitios y objetos físicos permanentes que existen independientemente del cartógrafo. Su legibilidad se basa en leyendas o claves de mapas que enumeran los símbolos y códigos utilizados para clasificar diferentes tipos de ubicaciones. Para los Marind, por el contrario, el valor referencial de los lugares cartografiados consiste en las historias de las especies escuchadas, así como en las relaciones que los cartógrafos humanos mantienen con esas especies. Al seguir el llamado del Rao, por ejemplo, Jacobus y sus parientes rastrearon el flujo de vida del pájaro a través del espacio y del tiempo, y además sus relaciones con los humanos que se han guiado y continúan guiándose por su canto melódico. En su forma cartográfica, este flujo de vida se traduce como una densa maraña de líneas transversales que se extienden como capilares a través de la topografía del bosque y están acompañadas por una multitud de clips de sonido, algunos de los cuales duran solo unos segundos y otros varias horas. El paisaje vivo habla a través de estos sonidos. Habla del barro chapoteando bajo los pies, de loros chiliones apareándose en el docel arbóreo, de montículos formados por los espíritus de la selva en el lugar de nacimiento de los marines. Cuando finaliza un clip de sonido, un otro se ilumina en la pantalla. Te invita a viajar al siguiente punto en el viaje de sus cartógrafos. Aquí escucharás otras historias, intercaladas con risas, silencios, susurros y lágrimas. Este mosaico acústico habla del mapeo de los marines como una práctica sinestésica y afectiva que implica rastrear seres en movimiento a través del paisaje y conmoverse emocionalmente con lo que uno escucha y a su vez recuerda. En este mapa no encontrarás ninguna leyenda cartográfica que te oriente, ni ninguna indicación sobre qué historia te ofrecerá la siguiente coordenada. Puedes optar por seguir las coordenadas a medida que se iluminan, o puedes vagar por otro lugar. Pero surgirán conexiones a medida que viajas a través de este mosaico sensorial. Tal vez notarás el grito de un pájaro que te acompaña en tu movimiento. Reconocerás los nombres de los antepasados que caminaron por este paisaje antes de ti. Te familiarizarás con la voz ronca y profunda de un mapeador marín y la canción melódica de un otro. Aprenderás sus nombres, los animales que cazan y las palmas de sagú de las que descienden. Todo ello expresado en lengua marín y ejemplificando de una manera la revitalización lingüística a través del activismo digital, descrita y promovida por mi distinguida compañera Tao Díaz Robles. Gradualmente, comprenderás que los nombres, palabras y sonidos mapeados por los marín evaden las clasificaciones rígidas de cualquier tipo. Porque diferentes sonidos significan cosas diferentes para los mapeadores en función de sus propias historias de vida y sus relaciones con las especies encontradas. A diferencia de los códigos fijos de las leyendas cartográficas, el significado de estos sonidos no puede describirse fuera del contexto en el que se escuchan. Cada sonido es la cristalización de muchos otros sonidos, especies y historias. Las narrativas prolongadas que dan cuerpo a sus significados dispersos se resisten a la reducción a un solo símbolo o código. En cambio, los marín te ofrecen una red de líneas sónicas y de luces para recorrer con tus ojos y tus oídos. Dentro de esta red, los sonidos del bosque se juxtaponen con los sonidos de su destrucción. La canción del Rao, por ejemplo, está superpuesta con múltiples voces humanas, mientras los cartógrafos relatan con cariño sus orígenes y pasados a través de la cadencia de los mundos de vida de otros seres. Mientras tanto, otros sonidos le advierten de amenazas inminentes. Los bulldozers arrasando el bosque. Los camiones militares entrando en las guarniciones. Los helicópteros que zumban en el cielo, esparciendo pesticidas tóxicos por todo el paisaje. Escuchas a mis compañeros midiendo la proximidad, el acercamiento, la retirada y la dirección de estos sonidos amenazadores. A veces, sus historias se verán interrumpidas por la intervención de las fuerzas de seguridad que exigirán ver sus documentos de identidad y amanecerán con confiscar el GPS. Escucharás los niños lorando cuando sus padres son abruptamente apartados para ser interrogados. Escucharás los hombres alzando la voz en respuesta a las amenazas de la policía. Escucharás las mujeres susurrando ansiosamente entre ellas. Algunos intentarán desviar la atención al sonido de la lluvia, el susurro de la vegetación cercana, o el resplandor menguante del sol poniente. De fondo, el pájaro hao tal vez sigue silbando, o huye. Tal vez lo encontrarás en otro lugar. Las coordenadas bioacústicas y sensoriales de los mapas marín constituyen poderosas encarnaciones de las transformaciones radicales que están ocurriendo en sus tierras ancestrales y de sus efectos espaciales y afectivos en quienes las escuchan. La incorporación de sonidos de vida y de descripción en esas mapas recuerda la teorización de mi distinguido compañero, Marcio Goldman, sobre el contramestizaje en las epistemologías afroindígenas. Al igual de los marind, que insisten en yuxtaponer los sonidos del bosque y de las plantaciones, el contramestizaje encarna, como escribe Goldman, citó, no un rechazo a la mezcla en nombre de la pureza, sino más bien una apertura al elemento de indeterminación que implica cualquier proceso de mezcla. Aquí son igualmente importantes los silencios que Jacobus insistió en mapear mientras viajábamos por la plantación. Este silencio ensordecedor participa en lo que Andrew Whitehouse llama la ansiosa semiótica de los paisajes dominados por los humanos. Como destacó Jacobus, el silencio también debe ser registrado, porque el silencio representa acústicamente la destrucción de la vida causada por la expansión de la palma aceitera. Las ausencias y las disonancias sonoras capturan poderosamente la realidad de los bosques vulnerables y de las plantaciones invasoras, producen cacofonías inquietantes que reflejan las geografías y los mundos de vida perturbados de los seres atrapados entre ellos. Los mapas creados por los marines Papua subvierten las líneas rectas, cartográficas como físicas, que restrengan los movimientos de los seres selváticos y sus parientes humanos. Estos mapas en movimiento contrarrestan el punto de vista singular y vertical del gobierno, al incorporar los puntos de vista de quienes mapean y de aquellos que están siendo mapeados, los pájaros, los ríos, los árboles y mucho más. También desafían estos mapas la visión antropocéntrica del espacio del Estado en un mundo que, para utilizar la frase de Marisol de la Cadena, es, cito, humano, pero no solo. Mientras que los mapas gubernamentales evocan la naturaleza como un recurso pasivo y disponible para la explotación, los mapas marines representan la naturaleza en movimiento. Estos mapas, producidos de forma colectiva y más que humana, replantean la tecnología de una manera que recuerda la tequiología articulada por mi distribuida compañera, Yasnaya Elena Aguilargin, en el sentido que la tecnología se convierte, cito, en un trabajo colaborativo de apoyo mutuo, marcando así un cambio político en la concepción y en el uso de la tecnología misma. Estos mapas operan según una lógica de escalaridad moldeada por las relaciones de perspectiva en constante evolución de los humanos con las plantas y los animales como personas, como agentes y como portadores de dignidad. Por un lado, mis compañeros cartógrafos afirman que los mapas son cruciales para contrarrestar la invisibilidad de los marines y las especies forestales en la lógica clasificatoria espacial del estado. Sin embargo, estos mapas también dieron lugar a acolorados debates entre mis compañeros. Desde una perspectiva práctica, las tecnologías cartográficas como el GPS tuvieron dificultades para producir mapas que se escucharan mejor que se vieran. Los viajes de mapeo nunca podrían planificarse en duración ni en destino porque seguían las trayectorias de los organismos encontrados a lo largo del camino. La mayoría de los aldeanos estuvieron de acuerdo en que los mapas deberían incluir a los parientes no humanos de todos los clanes marín. Pero un solo mapa no podría incorporar todos los significados y movimientos que dan vida al paisaje, así que se tendrían que producir cientos de mapas para representar cada especie. Las disputas en torno a los mapas se multiplicaron aún más a lo largo de líneas generacionales y de género. Por ejemplo, los ancianos se negaron a mapear los lugares sagrados porque la ley consuetudinaria dictaba que su ubicación no debía divulgarse a extraños, a riesgo de ser castigados por los espíritus creadores ancestrales en forma de enfermedad o muerte. Las mujeres argumentaron que deberían producir mapas por separado de los hombres porque mantenían relaciones diferentes con especies y lugares particulares. Los jóvenes, mientras, afirmaban que el paisaje significaba algo diferente para ellos que para sus padres y abuelos. A algunos jefes de clanes les preocupaba también que fijar los límites de la tierra en papel sin consultar a las comunidades virginas pudiera causar conflictos entre los propietarios de grupos étnicos diferentes. Por esas razones, muy pocos de los mapas producidos por los Marine han sido finalizados. Las empresas han seguido adelante con la tala y la plantación de palma aceitera. Incluso cuando los Marine han desplegado mapas comunitarios como parte de su campaña por el derecho a la tierra, su eficacia ha sido limitada. En reuniones a las que asistí, por ejemplo, representantes de empresas y del gobierno expresaron poco interés en las grabaciones sonoras que constituían las coordenadas de estos mapas o las narrativas orales que les acompañaban. El énfasis en los movimientos de humanos, animales y plantas en los mapas comunitarios también reenforzó percepciones racializadas de los Marine como tribus atrasadas que aún no han evolucionado de estilos de vida nómadas a sedentarios. Las tecnologías cartográficas, entonces, pueden ser al mismo tiempo habilitantes y deshabilitadoras. Prometen una mayor visibilidad política para las comunidades Marine, pero nunca sin el consiguiente peligro de manipulación indebida o malentendidos por parte de sus audiencias o, de hecho, de protesta entre los propios Marine. El mapeo participativo liderado por la comunidad ha dado lugar a debates entre activistas y académicos sobre la compatibilidad del conocimiento tradicional y las prácticas cartográficas modernas. Para algunos, la tecnología occidental debe transformarse radicalmente para que los pueblos indígenas logren un autoempoderamiento representacional en sus propios términos. Para otros, las técnicas de mapeo pueden ser determinadas por quienes están en poder, gobiernos o corporaciones, pero también ciencia y tecnología occidentales, pero aún así pueden ser utilizadas por los pueblos indígenas de maneras fundamentalmente alternativas. Sin embargo, se ha prestado menos atención a los debates sobre las dimensiones prácticas y socioéticas de la cartografía entre los pueblos directamente involucrados en la cartografía. Los debates dentro de las comunidades Marine en Papua sobre cómo conciliar el valor de los mapas como recursos culturales y herramientas de promoción resaltan su lucha por determinar qué hace que los mapas sean legítimos, para quién y con qué consecuencias. Esos debates adquieren mayor importancia en el contexto de la concepción de los Marine del mundo como algo moldeado por las perspectivas de quien mira y también por las perspectivas de quien está mirado. Los Marine producen mapas como parte de su lucha por proteger sus bosques y sus medios de vida locales, pero también luchan por reconciliar los valores culturales y el activismo estratégico en la producción de estas representaciones espaciales. Ambas luchas encuentran expresión en la ambigüedad de los mapas como objetos y del mapeo como proceso. Las prácticas cartográficas de los Marine también aportan una dimensión más que humana a los debates existentes sobre el significado de la participación en los procesos cartográficos. En tales debates, la cuestión principal tiene que hacer qué humanos participan en la representación del espacio. Sin embargo, un atributo distintivo de los mapas vivientes producidos por los Marine es su intento de hacer espacio, literal y figurativamente, para los puntos de vista de organismos sintientes cuyo bienestar, como el de Marine, está amenazado por la expansión de la palma aceitera. Estos mapas se basan en múltiples puntos de vista más que humanos y los representan simultáneamente para generar nuevas formas de ver y habitar en el mundo. Finalmente, la centralidad del sonido y el movimiento en los mapas Marine resalta como el ocularcentrismo de la cartografía moderna puede oscurecer los medios sensoriales alternativos a través de los cuales los encontramos y interpretamos el mundo. Los mapas convencionales no logran transmitir la naturaleza topocinética del conocimiento logrado a través del movimiento, humano o no humano. Estos mapas producen la ilusión cartográfica de fijeza geográfica. Por esta razón, los activistas Marine luchan por producir mapas que se consideren legítimos a los ojos y a los oídos del Estado y otros actores, manteniendo al mismo tiempo sus significativos atributos sensoriales y dinámicos. Desde hace unos años, las comunidades Marine están explorando la posibilidad de utilizar sistemas de realidad simulada multisensoriales como parte de su movimiento por la protección de sus tierras y selvas. A través de este medio de realidad simulada, afirmaron, los usuarios podrían viajar a través del espacio virtual y experimentar los sonidos y movimientos dentro del mismo. El bosque volvería a tener vida. El río recuperaría su voz. El pájaro jau volvería a cantar. Al mismo tiempo, mis amigos son conscientes de que implementar tales tecnologías será un desafío en términos de costo, acceso y capacitación. También es poco probable que estas tecnologías superen las asimetrías de poder que limitan la capacidad de los Marine como comunidades rurales que viven en áreas remotas de una región ya colonizada desde hace más de 60 años. Sin embargo, las nuevas tecnologías cartográficas conservan sus valencias promisorias. Multimodales e inmersivas, estas tecnologías pueden quizás ofrecer una forma más amplia de sentir y dar sentido a paisajes como Papua que adquieren significado a través de movimientos y sonidos más que humanos en lugar de sitios e vistas antropocéntricos. Gracias. Gracias. Aplausos Vamos passar agora a segunda conferencia. Aplausos Quero agradecer mais uma vez a Olívia por ter aceitado este convite. A Olívia Maria Gomes da Cunha é professora titular do Programa de Pós-Graduação em Antropologia do Museu Nacional da UFRJ. Ela possui graduação em História pela Universidade Federal Fluminense, mestrada em doutorado pelo Museu Nacional e pós-doutorado na Harvard University. Ela coordena o Laboratório de Antropologia e História no Museu Nacional e nos últimos anos tem realizado pesquisa de campo em arquivos em Cuba, Estados Unidos, Brasil e Suriname. Atualmente ela desenvolve pesquisa sobre arte, criatividade e conhecimentos tradicionais entre os maruns Niu Juká, na costa leste do Suriname e divisa com a Goiana Francesa. Mais uma vez, obrigado, Olívia, por estar aqui com a gente. Superobrigada, André, pela introdução, pela apresentação. Eu queria parabenizar todos os organizadores do React. Eu temo em nominá-los e esquecer parte do grupo, que é um grupo de pessoas muito simpáticas, muito queridas. E, enfim, agradeço a vocês por estarem aqui hoje, essa hora, terem vindo escutar essas últimas apresentações do dia. O nome dessa apresentação foi alterado algumas vezes. E o título final, ele veio ao final da escrita desse texto, que se chama A Máquina Plantation, O Plantation no Oceno e as Engrenagens Mundo. Quem diria que um dia, coberta de humores, gases e tonalidades jamais vistas, Guntapu, o outro nome de Gaia, a terra dos fugitivos e seus descendentes, falaria pela boca dos viventes escravizados que pereceram no mato. Emitiria sinais, sons em escalas inaudíveis, a voz da destruição tem o som de uma espessa lâmina rasgando a casca das árvores. Ba Tembe, o senhor Tembe, costumava a ouvir ruídos, identificar presenças e evitar o ronco das espécies mais fracas quando sacudidas pelo vento. Mudava o caminho, acercava-se das ferramentas trazidas quando em direção ao trabalho no mato. Não corria riscos. Aprendera com os mais velhos a sentir o odor, a identificar os sulcos e a qualidade dos troncos. Sabia como cortá-los em imensas folhas. Depois, transportadas pelos rios e vendidas nos postos de fiscalização que divisavam os lugares onde os induca, como são chamados os marum, oriundos do território tradicional Bussinengue, no alto Tapanahone, podiam ultrapassar. No mato por onde Ba Tembe percorria em busca da boa madeira para ser vendida aos bacá, os brancos, os não marum, Gaia falava com ele a língua do mundo. Guntapu, terra-céu era o seu nome. Um cosmos feito de reentrâncias e profundidades infletindo terra e céu. As copas das árvores e incontáveis tonalidades e densidades é o horizonte que protege os Bussinengue e outros viventes. Acima dela, impera Tapu, um território desconhecido, habitado por deuses ciosos no controle dos raios e trovões. Um limite intransponível que diariamente impinge aos humanos o pavor da escuridão. Universo das sombras, reino dos indícios, onde todo gesto é enigma. Tudo é aparente na floresta povoada por animais de olhos brilhantes e visão de longo alcance. Ba Tembe conhecia todos os que inapesse, os tabus, as interdições laborais, alimentares e sexuais que regulavam a vida em Guntapu. Os lugares onde prospectava boa madeira eram moradas de outros seres. No Fé-Citém, os primeiros tempos criados pelos ancestrais, existia boa madeira servindo de escambo nas negociações entre os brancos. Sempre que cruzavam a linha imaginária controlada por rara presença de milícias, os chamados cordon bleu, os indúca adentravam os territórios bacá dispostos a barganhar o preço das imensas toras que só eles conseguiam transportar até a costa. Tudo começou a mudar quando as chamadas rautenplantages, as plantações de madeira para finalidades industriais que empregavam trabalhadores escravizados e, a partir de 1863, contratados e livres em regimes de patronato, tornaram-se parte de um amplo projeto colonial envolvendo o extrativismo florestal. Nesse tempo, as plantações de madeira deixavam de ser atividade subsidiária e começavam a repartir espaços com a cana-de-açúcar, o algodão, a palma e o café por toda a costa da antiga colônia holandesa. No final do século XIX, novos negócios da plantation agroindustrial estendem seus tentáculos em áreas próximas dos lugares em que há quase dois séculos os agora Cótica e Induca ergueram aldeias e santuários. Nos programas de desenvolvimento e nos relatórios dos especialistas em florestas, a proximidade com as aldeias e as iniciativas de exploração da bauxita próximas propiciava que a atividade esporádica e controlada pelos Maroons se transformasse num projeto de extrativismo e manejo florestal vultoso. Ao mesmo tempo em que os conhecimentos Maroon poderiam ser aproveitados, a educação para o trabalho dinamizado pelos missionários e a administração colonial poderiam transformá-los em obedientes trabalhadores rurais. Por razões outras que não tenho tempo de explorar, nenhum desses projetos teve êxito. Maroons se envolveram esporadicamente, mas eram resolutos em aceitar o retorno à Pandacy, à plantation. Esse envolvimento, com aspas, contudo, não era capitulação. Quando Batembe conta do seu trabalho no mato, ele não esconde o fascínio pelas máquinas e foi no experimento agroindustrial mais bem-sucedido e iniciado próximo à sua aldeia natal, Ofiaolo, que Batembe trocou conhecimentos com os Bacá. Entre os rios Patamaca e Marroni é introduzido uma moderna manufatura de estruturas pré-moldadas para atender o mercado da construção civil local. A instalação da moderna BSH, a Brooms Hill Wood Company, em 1947, captura o trabalho do corte e venda da madeira realizado pelos Maroons há quase dois séculos, e altera a paisagem edificada de Paramaribo e pequenos aldeamentos rurais e industriais com seu design arrojado. A BSH começa a construir casas de madeira resistentes às enchentes periódicas e à visita de animais, projetadas sobre estacas que tornam visíveis suas fundações. As edificações parecem acolher o vento e o sol. Trabalhadores vindos de Java e outras partes da Indonésia, do sul da Índia e das antigas plantations ao redor da capital da colônia, nelas se abrigaram. Madeira Strat, Sumata Strat, Borneo Strat, o império colonial holandês, reproduzido em escala reduzida, cabe em plantas agroindustriais reticuladas, onde se erguem miniaturas individualizadas dos armazéns, dos entrepostos, dos galpões para abrigar humanos trazidos de longe. Não. Então, Batembé e seus parentes não moravam nas casas construídas pela tecnologia brunzil, mas em habitações de palha e madeira, com poucas janelas existentes nas aldeias que, no passado, eram adornadas com esculturas de tembê, madeira. Na fala de Batembé, a chegada da tecnologia moderna é descrita com sons que emulam o som dos troncos que quedam mais rápido, da fúria da lâmina que atravessa a madeira em segundos. Batembé concatena a memória do tempo do trabalho com a madeira pelo mato, com um acontecimento replicado inúmeras vezes sempre que os engenheiros e chefes da serralheria introduziam uma lâmina de espessura nova, um motor de enorme potência, uma serra controlada com equipamentos eletrônicos. Quando a brunzil, a BSH, inicia a plantação de algumas espécies, Batembé e outros homens maroon de sua geração, passam a ir cada vez mais longe em direção ao sul de outras, em busca de outras espécies valorizadas pela indústria. Rumar para o oeste e encontrar as bordas do rio como Wayne é avisar, avistar vestígios e ruínas imaginárias, florestas secundárias, territórios semi-abandonados do que foram as plantations e por onde vagueiam os bussenengue. Seres perigosos, ardilosos e potencialmente portadores de feitiçaria, os louenengue, se escondem pelo mato ou simplesmente aparecem reivindicando a posse de um instrumento ou pertencimento a um lugar. Os louenengue, fugitivos que não encontraram refúgio nos aldeamentos que deram origem à federação de bandos que constituem os povos Induca, Samaca, Quinti, Matauai, Pamaca e Alucu, vivem, vagueiam, errantes, em trilhas infindas, mas nunca saem dos lugares de onde provém e do qual jamais conseguiram fugir. Diz-se que o Komowen, o rio Komowen e os seus afluentes são os lugares onde habitam, onde habitam próximos aos slavnengue, os escravizados. Procurar madeira nesses lugares é arriscado, pois os louenengue confundem os tembemã, os homens que cortam a madeira. Roubam-lhes as ferramentas, enganam e produzem pistas falsas. O uso de instrumentos modernos pode fustigá-los. A tecnologia dos brancos parece perturbá-los e a entrada de trabalhadores não maroons na floresta, desavisados das regras do Libi Makandi, onde o bem viver em Guntapu traz efeitos ainda mais temidos. A derrubada de uma árvore sagrada, a invasão de um rio santuário e a queima de um campo sagrado ameaçam uma cosmoecologia na qual os tempos dos louenengue e dos bussenengue coexistem. No passado, quando os homens adentravam o mato para cortar madeira para ser vendida aos brancos, as espécies e lugares escolhidos para a derrubada obedeciam a certas regras contrárias à simplificação ou à lógica do que o discurso do desenvolvimento chama manejo. Distante das aldeias e dos campos de plantio, maroons controlavam a derrubada do jacarandá e outras variedades utilizadas na indústria de cosmético e da construção civil. Um século depois, após a explosão da mineração e a atração do trabalho maroon para áreas de garimpo, a exploração de madeira retorna pelas mãos das corporações chinesas, conectadas a cadeias globais do capitalismo e ao que Ana Tsing chamou o negócio predatório. Como no caso da Indonésia, no Suriname, seus tentáculos estão ancorados por parceiros locais. Eles avançam em concessões próximas aos territórios Samaka e Indyuka e devastam muitos hectares da floresta para a produção de estruturas utilizadas em containers e transporte de carga, os chamados pallets. A serra elétrica manipulada por Batembé teimava em quebrar toda sexta-feira. Depois do reparo e o retorno ao trabalho semanal, a tentativa de empunhá-la no mesmo dia era vã, sempre próximo ao Tempac e pelas bandas do Come Wayne. O caminho até o mato culminava em um dia sem madeira cortada, até que Batembé recebeu uma inesperada visita que lhe avisou da interdição do trabalho no tempo e nos lugares povoados pelos Slavnengue, os escravizados, e os Lohenengue, os fugitivos sem paradeiro. Resquício da ocupação dos vivos, caminhos próximos a sítios de enterramento, próximos às árvores, quase sempre invisíveis. Batembé e o existente que o advertiu sabiam que as máquinas dos Bacá provocam o embaralhamento da visão, ofuscam os sons e os sinais deixados na mata pelos deuses e os ancestrais produziam a fuga dos animais, desfaziam o divisar dos lugares, profanavam os santuários, reduzindo as múltiplas profundidades dos seus mundos. As máquinas e os efeitos instituíam, assim, um universo binário no qual só restam vivos e mortos, humanos e animais, terras e recursos, vida e não vida, nos termos pontuados por Elizabeth Povinelli. Mas o reconhecimento da máquina como um certo tipo de agenciamento que avançava sobre os modos de existência parecia mobilizá-lo em uma apercepção dos tempos vividos por outros actantes. O som da cortadeira em dias de horários interditos anunciava a presença de mais de um corpo e do trabalho que eles performavam e lembravam. A máquina que ecoa, a lida extenuante, o tronco que grita, compõe o imaginário no qual os viventes em relação se reconhecem no coração da floresta. Só podemos extrair implicações às referências aos conhecimentos os legados pelos antepassados A, B, Tem, B, e o advento da indústria madeireira em larga escala se nos detivermos no modo pelo qual ambas parecem articuladas. Dito de outro modo, por articulação, persigo ideias que outros autores chamaram, nomearam, fricções, como é o caso da Annette Singh, por exemplo. Os conflitos e embates ontológicos, entre outras expressões. Mas sigo por caminhos ligeiramente distintos, ou seja, sigo a pegada desses autores por caminhos ligeiramente distintos e experimento tratá-las como ações e efeitos que se roçam, não apenas em fluxos e em escalas heterogêneas, mas, sobretudo, em temporalidades diversas. Ali, onde a plantation, conhecida como experiência histórica, pretérita e formativa de certas sociedades, encontra o plantation no seno, o outro nome das engrenagens que expõe a destruição de Gaia, impulsionada pelos combustíveis fósseis e formas de simplificação da vida. Ali, naquele lugar, naquela juntura. Ou, se seguirmos Jason Moore e, por outras veredas, o retorno à cena da noção de capitalismo racial pelas mãos dos geógrafos, trata-se de uma combinação, a plantation como sistema agroindustrial como advento do capitalismo, o capitaloceno. Na leitura de Eduardo Viveiros de Castro, a quem cito, o resultado das possibilidades cada vez menores de acumulação primitiva na condição atual do planeta, com o esgotamento das quatro naturezas baratas, a força de trabalho, os alimentos, a energia, as matérias-primas. Fim da citação. Uma outra noção, a do aproveitamento, parece reverberar um outro tipo de relação por implicação e continuidade, quando Anna Tsing observa que, também em Bornell, a banda oriental do Império Holandês, cujos programas de desenvolvimento e intervenção bio- e geopolíticos guardam estreita similitude com o Suriname pré- e pós-colonial, aspas. A agricultura de plantação, a industrialização da agricultura desenvolvida com a expansão europeia foi inventada de forma autoconsciente para aproveitar o trabalho coercitivo e, principalmente, o trabalho escravo. O trabalhador rural escravizado ou alienado de outra forma não acompanhará a variedade. é tudo o que os supervisores podem fazer para obrigá-los a cuidar de uma única safra. A agricultura moderna se baseia na herança das plantações para criar sistemas de campo que não exijam atenção diferenciada dos agricultores. as brocas de campo e as máquinas podem fazer o trabalho. Por ora, essas duas definições provisórias indicam que não estamos diante de uma articulação trivial, mas possibilidades de refletir sobre os efeitos do plantation no seno sem ouvidar das estruturas da plantation, mas também chama atenção da profusão de teorias e conceitos que tornam ambos espectros invulgares e reconhecíveis. A plantation e seus fragmentos e o plantation no seno e seus efeitos planetários não são etapas de uma mesma rota de colisão causada pela ação humana, o antropoceno. Os dois termos nomeiam distintas ontologias e dissonantes epistemologias. Portanto, em vez de substituição, prefiro apostar no conectivo. Recusando modelos ou busca por enquadramentos lineares, a fricção e o esgotamento da acumulação primitiva nos projetam para as engrenagens, os fluxos, as cadeias de insumos transnacionais e suas linguagens. O machado e a serra com os quais Batembé tombava destemido dezenas de árvores permanecem operando máquinas. A plantation, como multiplicidade, encontra as ontologias do plantation no seno. Muito já foi escrito sobre extração de recursos e o trabalho em territórios ocupados como paisagens coloniais, parte de sistemas, sociedades, estruturas, domínios, regimes e engrenagens agroindustriais. A plantation, no dizer de Antonio Benítez Rojo, a máquina das máquinas de produção. Entre os seus modos de operar, está o de transformar solos e corpos em insumos para a extração e o consumo de energia, baseados em regimes de trabalho e espaços racializados voltados para a produção. Os conceitos utilizados nessas descrições deram relevo a articulações vigentes nas várias modalidades de trabalho coercitivo, humano e animal, intensivo e extensivo, empregado na ocupação de territórios por meio do extermínio de populações nativas em diferentes continentes. nas políticas de povoamento feitas a partir da transladação de pessoas escravizadas, de espécies vegetais e biológicas disciplinadas em regimes de simplificação ecológica. Todos necessários para a implantação da agricultura. também na reinvenção do humano e outras hierarquias sociais e espaciais de controle e formas de domesticação. Na criação de entidades, códigos, classificações e categorias para demarcar distintas separações. Essa configuração algo esquemática das engrenagens das máquinas plantation é uma releitura da caracterização oferecida por Patrick Magliniê e tem como propósito iluminar os seus tentáculos e sua morfologia desordenada e expansiva, sublinhando o que Pierre Charbonnier chama de articulação entre o lugar onde se vive e o lugar do qual se vive. Na crítica decolonial, trata-se de regimes que instituem políticas de vidas descartáveis, criando uma zona do não ser, uma região extraordinariamente estéreo e árida, inabitável. Mas a noção de máquina na arquitetura literária de Antônio Benítez Rojo vai além de uma simples metáfora. Sua principal atenção não reside na busca de um modelo. Num pequeno texto anterior ao magistral La Isla, que se repite, de 1998, o autor iguala a empresa transatlântica de Colombo a um vacuum cleaner, um aspirador que suga gente, bicho, planta, pedra e palavras. Com um ou outro reparo e muitas extensões, o maquinário é implantado nas ilhas e em terra firme. Tanto é assim, completa Rojo, que até 1566, a pequena máquina rudimentar de Colombo havia se transformado na maior máquina do mundo, graças às inovações, sistemas de itinerário e tração, uso de energia dos ventos, uso de bombas, controladores de fluxos e cargas em frotas navais, militares, aparatos jurídicos, fortalezas, portos, uso de corpos. Diferente das máquinas de Deleuze e Guattari, a máquina plantation de Benítez Rojo é feita de fluxo e interrupção, uma metamáquina que não pode ser diagramada e cujas instruções se encontram dispersas dentro da sua própria rede de códigos. O termo plantation enuncia, nesta e em outras explorações literárias e antropológicas, diferentes modalidades de alteração humana da vida, não só dos humanos, mas de todas as espécies de viventes, dos ciclos da terra e do clima. As vidas, os corpos, as leis, a moralidade, o tempo e o espaço passam a obedecer a regras, nem sempre formais, mas sempre específicas. Nem totalmente locais, como, por exemplo, as lógicas que disciplinam a higiene e a arquitetura das plantas industriais e enclaves localizados próximos a florestas e paisagens ocupadas, nem completamente transnacionais, pois uma das aberturas do debate sobre a plantation foi justamente o de sinalizar a criação de novas estruturas, engenharias e ritmos de produção a partir de conexões e modos de consumo. A economia da plantation existiu enquanto processos ecológicos e políticos que resultaram numa, cito, nova ordem de mundo, novos ecossistemas nas colônias e nas formas de viver e comer na Europa e nas colônias associadas. A plantation não reproduz modelos de operação, ela cria unidades de produção em novas cadeias de suprimento e rotas de circulação. A visão da plantation como uma metamáquina me permite voltar à ideia de sobreposição do que eu chamei roçar de encontro e trabalho de conexão entre coisas desiguais, o que Anet Singh, Matheus e Burbank identificaram como patch, a profunda desigualdade entre as coisas que se roçam e se comunicam no plantation no oceano. O que define em outro texto, o que eles definem em outro texto como novas tecnologias produtivas articuladas a terminologias generativas para descrever e explicar complicados encontros. Mas, ao mesmo tempo, ao retornar à interpretação de Antônio Benítez Rojo, noto que essa aparente comunhão entre coisas desiguais já estavam lá. E, ao lado delas, outras fricções imprevisíveis envolvendo modos de transformar a experiência plantation em conceitos, composições e espaçotemporais que se roçam nas sombras das plantações. Composições que Ba Tembe conhece, pois ele e os descendentes dos primeiros fugitivos, os Lower Men, continuam a resistir às paisagens da plantation, às geontologias e biopolíticas que isolam a terra como matéria e coisa inerte de um lado, e os humanos como únicos seres dotados de consciência e intenção de outro. Guntapu dá lugar aos cultivares, ao termundos, às chamadas roças dos escravizados, um outro roçar, o Provision Ground, uma espécie de fissura nas várias formatações dos modos de exploração humana e ambiental que fazem revolver todas as escalas e os limites da plantation sob pontos de vista enraizados, lugares para onde se escapa do inglês routine, e nos quais se cria e se enraiza do inglês routine. São espacialidades diferentes nas quais somos lançados para fora de nós mesmos, uma vez que se inscrevem como refúgios composições corpos-terras, corpo-terra, heterotópicas, lugares de encontro, composições e recomposições de multiplicidades de existentes, um mundo inesperado, inexplorado para a produção, um refúgio para humanos, animais e plantas e solos feitos de trilhas em movimentos de propagação de espécies. Lugares onde a terra não é apenas solo, superfície, substância granulada, agregado de relevos em densidade e coloração variada, tão pouco abrigo e recurso para prover a subsistência por meio da monocultura, mas lugar indefinido, que engloba socialidades movidas por trocas, linguagens, interespécies e conhecimentos e poderes de transformação. em comum é um lugar compartilhado e animado por vários seres. O encontro de Batembe com os Loenengue e os Slavnengue não só rearticula experiências, mas também especula consequências acerca dos modos de existir Bussinengue por entre sinuosas linhas de fuga e participações intensas. e aqui eu me refiro a uma outra ideia de engrenagem que está ligada ao que eu tenho tentado experimentar algum tipo de coleta de ideias e teorias nativas em torno da noção de refúgio. nas narrativas Fosse Tem, os primeiros tempos, sobre o tempo dos Loenengue, a fuga para o mato desconhece pontos fixos. Em vez disso, ela inovela encontros em espiral nos quais nenhuma presença é ignorada. como ferais que evadem da plantation escravista, nas trilhas os Loenengue foram domesticados e acolhidos por espíritos, deuses e animais em troca de alimento e proteção. O encontro de Batembe não sugere apenas aproximações entre um passado, o passado da plantation e da escravização e um presente da destruição de Guntapu. Ele também evoca, afirma e reativa a duração da vida e a negação de espaços da morte, na nunca-finda relação com mundos feitos de multiplicidades existentes e multiplicidades de existir, na expressão de Bruno Latour. Existir é, desse ponto de vista, compor, recompor e criar relações com outros, mais que humanos, corpos, terra. O corpo maroon, assim, materializa diversas relações sociais, perfazendo socialidades e compartilhamentos entre seres revelados em mundos criados e conhecidos em movimento, pelos caminhos. Com efeitos, tais atravessamentos desconhecem o que Latour denominou de formas de redução e simplificação que distribuem desigualmente seres animados e inanimados, superanimando, cito, alguns outros chamados humanos, acreditando-lhes admirável capacidade de ação, a liberdade, a consciência, a reflexividade, o senso moral e assim por diante." Fim da citação. Fim da citação. Mas nada resta da plantation, além dos fragmentos deformados que ela projetou para longe e para o presente, pois o passado é pura virtualidade. Como lembrou Michel Rolf Trouillot Eu estou aqui e olho para trás E só o faço porque estou aqui Assim, a aproximação entre a plantation e o plantation oceno E a manutenção do conectivo e não da substituição Escapa aos enquadramentos centrados nas historicidades e cronologias modernas Dado que, entre os Maroon, a primeira é menos um lugar E sua relação com a segunda não é temporal Ambos os termos nomeiam virtualidades A referência aos caminhos abertos na mata, por exemplo Faz reverberar a ética do bem viver Como antídoto contra a feitiçaria Contra a fissão e a apartação das relações viventes, terra E a destruição de Guntapu Produzidas pelas máquinas capitalistas E é o que foi e continua sendo criado Como um modo de existir devido a ação O que está em risco A plantation só existe como um mundo paralelo ao do presente Como reserva de sentido Uma memória ontológica Como em Bergson, uma memória virtual que ilumina E dá sentido ao presente A plantation, por sua vez O plantation no seno, desculpa Por sua vez, atualiza o passado como um outro tipo de virtualidade No qual a memória é provocada pela redução da vida E do trabalho vital que cria suas condições de possibilidade Se faz presente como um conjunto de potencialidades indeterminadas Surdamente ativas Que agem como multiplicidade de tendências Ainda implicadas umas nas outras Dona Haraway, com razão, articula os dois conceitos Não a permanência da escravidão Mas a extração do trabalho Vital dos humanos e outras multiespécies Por meio da redução da disciplina e da alienação Do mesmo modo que o antropoceno Não é uma época, mas uma fronteira Embora ambas, a plantation e o plantation no seno Não cessem de provocar os modos de existência maroon Por exemplo, nos vínculos e nomeação dos bandos de fugitivos As fazendas de origem Na criação de alianças e afinidades com seres Que habitam as rotas de fuga Na alimentação e atenção ritual dada aos ancestrais A plantation e o plantation no seno Também marcam descontinuidades As relações viventes terra Que elas rearticulam Evidenciam formas de animar e desanimar Modos diversos de agir e viver em relação Para uma aproximação conceitual Com os dois termos correlatos Cito em Eucanese os termos Pandasi Que quer dizer literalmente plantação ou plantation E catibo Que quer dizer escravidão Ou viver sob sujeição e preso à terra Ambos exprimem as condições Nas quais determinados seres são objetos São objeto de formas de captura Empreendidas por outros Que se distinguem dos primeiros Por meio de separações entre corpos sujeitados E restos geológicos Ditos inertes em decomposição O solo e a terra A plantation e o plantation no seno Estabelecem as lógicas da extração dos solos Da predação e do consumo dos corpos terra Suas primeiras inscrições como modelo e prática Estão implicadas nas definições do humano E seus correlatos conceituais Como a razão, o livre-arbítrio e a liberdade E dos limites da desumanização O que os aproxima não são os acontecimentos Tampouco as analogias Mas o fato de reatualizarem modelos de relação Entre os viventes e a terra Termos como escravizados, fugitivos, negros do mato Que é a tradução literal para os dois termos Com os quais os Bussinengue foram chamados no passado E atualmente eles utilizam para designar os vários grupos maroon Quando diante dos não maroon Esses termos indicam escalas de vínculos com a terra Associados a formas variadas de controle espacial Sua enunciação indica a impossibilidade da humanidade Justifica a possessão, a captura e o consumo Como observa Eduardo Viveiros de Castro Em vez de identidade ou substância O humano, cito É o nome de uma relação Derivada em relação às posições primárias de predador ou presa Fim da citação E a humanidade aqui emerge assim como um modelo Aquilo que ele chama de modo reflexivo do congênero A categoria humana é, assim, resultante das relações Que a pandacy, a plantation, e o catibo criaram É contraparte da objetificação que garantiu a extração Da qual depende a plantation Como máquina de produção Que fundou o escravizado, o coagido O ser sob domínio moral Sujeito homólogo do sujeitado Ser cativo reduzido à sujeição E, portanto, o inominável Uma humanidade construída A partir de códigos biocêntricos Nas palavras de Silvia Winter Composta de afirmações sociogênicas Gêneros e tipos de seres humanos Nativos, escravizados, indígenas, colonizados Exemplificam alteridades radicais Outros dos humanos Devido às suas relações com os lugares Não domesticados Com a terra, o solo E o trabalho do qual suas vidas dependem A predação como modelo da relação Potencializa noções acerca das forças que operam Tanto a escravização quanto, por exemplo, a feitiçaria Condições a que as sociedades maroon postulam afastamento e oposição radicais Nelas, existir sob sujeição Subjulgar, domesticar Ou, de outro modo, tomar posse de alguém Como coisa da qual se pode dispor Não decorre apenas da instituição de assimetrias Da atribuição de alteridades Da imposição de dispositivos classificatórios E mecanismos de distinção E separação jurídicos e coercitivos Escravidão e feitiçaria pressupõem despersonalizar Desanimar um dos polos de uma dada relação Tornando-o recurso para a produção São equivalentes por extrair a capacidade de criar a vida Em novas e múltiplas relações E ainda apropriar-se dela Ser cativo de alguém e estar preso à terra Podem ser pensados, assim, como sinonímia Uma vez que ambas as condições implicam Redução da criação pela produção Como um exemplo, Vincent Brown Faz referência ao medo do canibalismo Nos relatos produzidos pelos escravizados A respeito da feitiçaria praticada pelos brancos O medo que eles pudessem consumir os seus cérebros Stéphane Palmier explorou as metáforas do consumo Da descrição dos compósitos de materiais, substâncias E fragmentos geológicos e humanos Chamados de engangas Tratados ritualmente como objetos de posse E arbítrio dos oficiantes Em meio da linguagem da escravização Para produzir a riqueza Como, por exemplo, quando as entidades são condenadas Ao trabalho espiritual Por meio de correntes, chicotes e abuso verbal A memória do tráfico e da desumanização É reencenada e potencializada Para tornar o actante em ganga Propriedade ou coisa cuja potência foi capturada por outrem Enfim, o que me interessa reter com essas rápidas referências É que pensar a escravidão e por implicação a plantation Associada à escravidão indígena E de pessoas oriundas da África, africanos E a feitiçaria Provoca um mesmo conjunto de analogias, terminologias e metáforas Em torno da ideia de extração de forças E isso nos leva de volta ao plantation no seno Michel Rolf Trouillot retornou à literatura caribenha Para aproximar o termo plantation Ao tropo mais frequente das formas de domesticação Que tornaram diferentes formas de ocupação e colonização possíveis No seu entendimento, a plantation se revelava uma estrutura Criada no novo mundo e em outras paisagens coloniais Para processar transformações ecológicas e humanas Tornar o selvagem, o violento, o incontrolável O inexpugnável em extensões da produção Ela não é uma estrutura replicada de alhures Ela é criada, ela é aterrada Ela é implantada e replicada como uma estrutura fluida Maleável e dependente de uma ecologia singular Assim, reencontrar a plantation Não apenas como referência histórica Por exemplo, pela fala dos Slav Nengue Em Loa e Nengue, no encontro com o Batembe na mata Implica reconhecer a criação de estruturas de governo No sentido cunhado por Foucault E poder a entrelaçar territórios e viventes De maneiras imprevistas e com resultados improváveis A plantation como multiplicidade de combinações Em torno de formas de governo, de actantes Os homens, os animais, as máquinas Os fertilizantes, os aparatos de controle da terra A implementação de grandes estruturas Os diques, os canais que controlam o fluxo das águas O movimento, a disciplina, a regularização da vigilância A violência, juntá-la, uni-la, roçá-la à produção É redesenhá-la Ou talvez redescobri-la A partir dos seus efeitos contemporâneos Assim, não se deve intuir Que a alternativa à retomada da plantation As epistemologias e as configurações ontológicas Que ela nomeia, como o caso aqui citado Do Pandasi, no Suriname Denote uma espécie de redução Em benefício a uma interpretação histórica E materialista das proposições mais gerais Em torno da qual O dissonante debate sobre o antropoceno Parece convergir E também sobre o capitaloceno, evidentemente Ao contrário O antropoceno Citando aqui o Budank O antropoceno A época na qual os humanos Supostamente transformaram a força da natureza Não é um lugar, um tempo calmo Um mundo racional Nem mesmo é um mundo O fim da citação A mesma objeção pode ser aplicada Ao seu corolário O plantationoceno O que liga, por exemplo A roça dos descendentes dos escravizados Nas Guianas Com o enclausuramento da economia Da extração de madeira E da bauxita no leste do Suriname Por exemplo É um modo de criar pessoas Como actantes De conexões em constante expansão Mas que ativam Diferentes relações Dos viventes com o solo A terra E outras paisagens De um eco-biopoder Mas, sobretudo Ativam temporalidades Na poética De Benítez Rojo Não resta nada da plantation Do passado Além dos fragmentos deformados Que ela projeta Que ela projetou E projeta para longe E para o presente Obrigada A gente ainda tem um tempinho Para questões Para conversar com a Olivia Alguém gostaria Não temos Vamos avançar demais na hora Não, mas eu acho que seria Enfim Se alguém quisesse Colocar alguma questão Eu sou um pouco ignorante Do contexto Mas eu fiquei pensando muito No que você estava falando E recentemente Eu estava lendo O trabalho de uma geóloga Jussov Ela se chama E aí ela falava Do jeito que você estava falando Da plantação De plantation Mais da mineração E aí eu fiquei pensando Qual seria a relação Entre Sabe a extracção de minerais Que é Ouro, prata Que foram fundamentais também Na colonização da América Que chegam até o presente E a plantação Eu não sei se a senhora Poderia falar um pouco mais Do tema E aí a questão Que eu fiquei pensando Na sua conversa É que O que a Jussov fala É que as pessoas São mais próximas Das pedras Que Dos donos Dessas pessoas Que no final São pessoas Submetidas À escravidão Então tem a ver Com a constitução Das pessoas Então não sei Se dá para Escutar um pouco mais Você A Olivia Eu já conheço Claro o trabalho dela Mas ela tem um outro texto Sobre bauxita E ela trabalhou Numa área De extração de bauxita E eu fiquei muito pensando Sobre as proximidades E distanciamento Eu fiquei pensando Por exemplo Que Como que a plantação De madeira Por exemplo Provoca repulsão As pessoas vão cada vez mais Para longe do mato Pegar madeira Enquanto A construção Da Da refinaria De bauxita E tal Atraiu as pessoas Eu fiquei pensando Muito nesse O tropo Que parece ser Um dos principais Aqui que está rolando Na React Nessa edição Da plantation Enquanto A forma de ver A forma de pensar A forma de organizar O mundo E Em que medida Justamente A mineração É uma continuação Desse tropo E o que muda Assim também E para os buchinengues Especificamente Porque uma coisa Que eu fiquei pensando É que o espírito Da árvore É muito diferente Do espírito Do chão Gomamá É muito diferente Do zapuco Então é uma outra relação Inclusive Quando eles vão explorar Quando eles vão trabalhar O plantation Ground É muito diferente Do trabalho De Tembemann Então Enfim É só uma continuação Da pergunta Da Isabel Eu adorei Onde está a pessoa Que fez a primeira pergunta Ah, está Eu adorei você Se referir a minha fala Como conversa É ser o espírito Mesmo De uma conversa Bom, eu conheço bem O trabalho Da Catherine Youssef E ela talvez Como uma geógrafa Na linha E leitora De uma produção recente Bastante interessante Mobilizada Pela associação De geógrafos negros Norte-americanos Tem retomado A questão da espacialidade E o tropo Da plantation Para pensar Novas formas De exploração Evitando De alguma maneira Entrar no debate Sobre o plantation No oceano E aí As razões São diferentes Eles vêm retomando O debate Sobre plantation De uma forma Bastante diferente Inclusive Tentando Imaginar Espaços Da plantation Ou espaços Análogos A plantation Ou regimes De plantation Em áreas urbanas Não necessariamente Rurais E de florestas Por exemplo As formas De encarceramento Em massa Nos Estados Unidos Tem sido pensadas A partir A partir da lógica Da plantation O grande debate Sobre a instituição Total Que vem desde A década de 60 Mas também Pela A proliferação De modos De encarceramento Aliados ao trabalho Agrário Que era algo Muito comum No início do século Nos Estados Unidos No Brasil Também E que tem sido Retomados Então Por exemplo O caso Mais conhecido No contexto Americano É uma Penitenciária Chamada Angola Não por outro Motivo A ideia De tornar As pessoas Cativas Da terra Uma ideia Importante Na sociologia Brasileira Mas No caso Que eu descrevo Há uma enorme Como o Rogério Chamou a atenção Há uma enorme Sinergia Entre O aparecimento Da indústria Madeireira Na costa leste Do Suriname Com a exploração De bauxita E elas estão Perfeitamente Interligadas Quer dizer O trabalho sazonal Nessa indústria De madeira Aproveitando A expertise Dos homens Maroon Que como eu disse São os conhecedores Das matas Das espécies São os únicos Capazes de derrubar De reconhecer De encontrar A madeira Valiosa No interior Da floresta Esse trabalho É sazonal Ele passou A ser contratado Ao lado De um trabalho Também sazonal De prospecção De prospecção Que são os maroon Que também Entram na floresta Para fazer A prospecção De áreas Para mineração E vários tipos De mineração Nessa região Mais frequentemente A da bauxita Mas há uma coisa Absolutamente Fundamental Na experiência Das populações Maroon Num encontro Com essas estruturas Do capitalismo E do neoliberalismo No Suriname No último século Pelo menos É uma resistência Uma forte resistência Uma resistência Eu diria De natureza existencial De se engajar Em qualquer trabalho Análogo Ao trabalho Em plantations Todas as tentativas De agroindústria No Suriname Naquela região Precisaram importar A mão de obra De outros lugares Porque os maroon Simplesmente Repelem A lógica Do eito Da produção Do trabalho Da terra Em regimes Em horários Na disciplina Da plantation Ao mesmo tempo Esse tipo De trabalho Ligado A prospecção Da madeira E do solo Propicia Um certo controle Do tempo O controle Do trabalho O controle Do corpo E o controle Da mata O controle Do reconhecimento Da mata Tanto num caso Como no outro Obviamente Eu teria Muitos outros exemplos Mas por razão Da hora Eu abrevio Então a minha Resposta A você Rogério Eu não sei Se do ponto De vista De alguém Como Batembe Existe uma Grande diferença Entre Ir para o mato Buscar madeira E trabalhar Ocasionalmente Para Grandes Mineradoras Canadenses Canadenses Chinesas Que começam A contratar Não em grande escala Mas Maroons Para Ir para o mato A questão Dos espíritos Eu acho Um pouco Menos Simples Do qual Que espírito Habita Tal lugar Uma vez Que Tanto O solo A terra A substância Terra A substância Solo Ela é Atravessada Dependendo E você Bem sabe De muitas Potências E possibilidades De produção De energia De falar Com os humanos De provocar Efeitos Elas nunca São únicas Porque elas Estão relacionadas E aí a noção De ecologia É fundamental A gente tem Que entendê-las Nas relações Que elas Estabelecem Com os lugares Os pêsse Como Também Você bem sabe Então Eu não Eu não Eu não Eu não conseguiria Ver de forma Tão Simples E Uma distinção Tão Marcada Entre uma forma De trabalho E outra Elas caminham Juntos Na verdade Quando você vai olhar Para os projetos De desenvolvimento Ativados Pelos governos E pelos missionários No Suriname O grande desejo Desde o final Do século passado Era o engajamento Dos Maroons Na grande produção Agroindustrial E os Maroons Venceram Porque eles Continuam a resistir Em todo o trabalho De engajamento Talvez Inclusive Mais recentemente Agora me ocorreu Citar Para finalizar Uma Uma tentativa De exploração De café orgânico Em Concessões Próximas A Aldeias Induca A primeira coisa Que se discutiu Foi a necessidade De desfazer A ideia De que as pessoas Iriam trabalhar Numa terra De outra pessoa E queria ter Algum tipo De controle Algum tipo De disciplina Mesmo Em um tipo De produção Que supostamente Seria totalmente Voltada Para a própria Comunidade Mas só A lembrança A memória E os perigos Desse tipo De redução Que eu chamei Aqui de capitulação São mais fortes Então Essa Perambulação Entre várias Frentes de trabalho Continua a ser A lógica Mais Enfim A regra Melhora Melhor dizendo É isso Olívia Mais uma vez Obrigado Obrigado Gente A gente volta Amanhã Até mais